Olá galera, Sandro aqui do canal Suntech Tutoriais de volta com mais um vídeo interessante para vocês um acontecimento que esteve aqui com um cliente que chegou aqui com um notebook, com um ultrabook esse ultrabook da Positivo Motion Q232A eu coloquei aí uma foto com tipo um slide para vocês mostrando o ultrabook realmente um ultrabook muito bonito mas que ele trouxe para mim com o defeito, não ligava esse ultrabook, não ligava então eu não tenho agora ele em mãos para mostrar a vocês, mas vou contar o acontecido para vocês porque de certa forma vai despertar também a vocês essa mesma questão, esse mesmo problema que aconteceu com ele pode acontecer com você também ele trouxe o ultrabook ele trouxe o ultrabook e me mostrou, deu a fonte dizendo que eu não ligava, coloquei a fonte e coloquei na tomada para ligar só que é tipo assim galera, como eu já contei aí em algumas histórias de técnico, alguns vídeos que eu falo sobre essas situações aí que acontecem, que as vezes o cliente tem que contar a história do equipamento para que a gente entenda o que está acontecendo que as vezes a gente chega e vai fazer um serviço e não é nada daquilo então ele chegou dizendo que não ligava e aí eu comecei a fazer alguns testes, coloquei lá, liguei o botão do power e tal e aí eu achei estranho a fonte do aparelho e aí peguei a fonte, dei uma examinada não achei nada de anormal peguei um multímetro para testar a fonte a fonte estava dando a voltagem correta da fonte, 12 volts e coloquei a fonte novamente no lugar esperei para ver se acendi uma luzinha que tem um ledzinho que tem no equipamento de carregamento não acendeu então eu perguntei a ele me fale a história desse equipamento esse computador parou do nada em sua mão ele aí veio me falar que o computador que o Ultrabook foi dado por uma pessoa a ele a pessoa deu a ele dizendo que estava com um defeito que se ele quisesse consertar para ele que aí ele levasse para alguém consertar então a história é essa a história não é que o equipamento já estava com o cliente e o cliente levou para mim ah, você está com um defeito não, era de outra pessoa que estava com um defeito e não ligava e aí deu essa pessoa essa outra pessoa trouxe para mim dizendo que não ligava e aí deu essa embolada toda que vocês estão quase não entendendo o que eu estou falando né pessoal e aí acabei aqui descobrindo o que era o defeito do aparelho né vou mostrar aqui a vocês uma outra foto outro slide que eu tenho aqui a fonte do equipamento tinha aqui na descrição como eu estou mostrando aqui no cursor as letras não estão dando não está dando para vocês verem muito bem mas no equipamento dele era 12 volts no caso na fonte tinha 12 volts e esses ultrabooks eles funcionam com fonte de 5 volts e 3 amperes então além disso eu pesquisei na internet para confirmar e realmente a voltagem estava errada a voltagem não é 12 volts então possivelmente o aparelho tinha é dado curto em alguma peça interna do equipamento por causa disso ok galera a partir daí como eu não sou técnico em eletrônica eu não mexo em placa eu aconselhei ele procurar um técnico então indiquei uma pessoa para que ele procurasse para descobrir exatamente onde é que aconteceu esse curto que está impedindo que a máquina ligue porque a fonte de 12 volts não é para ser porque a fonte de 12 volts não é para ser usada um equipamento que é para funcionar com 5 volts ok galera espero ter ajudado vocês com esse vídeo um vídeo bem curto para vocês mas com uma explicação que vai abrir os olhos de muita gente quando for comprar uma fonte para um notebook você tem que saber as especificações do equipamento não é chegar lá apenas porque o plug é diferenciado não é um plug convencional igual dos outros notebooks você escolher a fonte só porque pega o plug igual e comprar para usar no equipamento ou até mesmo se você tiver uma fonte em casa que o plug seja parecido e pegar e colocar no equipamento porque isso você pode acabar perdendo o seu equipamento ok galera espero ter ajudado vocês com esse vídeo quem tiver dúvidas coloca aí nos comentários deixa um like para fortalecer o canal galera inscrevam-se e compartilhe o vídeo que pode ajudar mais pessoas e valeu e vamos lá